Eu estou acompanhando a situação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais de Bauru, conhecido como Centrinho. Esse é um hospital importante, uma referência nacional e internacional nessa área, com pesquisa de ponta, com profissionais da saúde altamente qualificados e preparados, com experiência, com know-how nessa área, é um hospital público, um hospital que atende toda a população, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, do Brasil todo, fazer tratamentos aqui, gente. E esse hospital, há muito tempo, vem sendo atacado e desmontado pelo governo estadual e pela Universidade de São Paulo. Em 2014, inclusive, nós realizamos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Eu fui ao hospital, conheci, fiquei impressionado com a dedicação dos seus servidores, com o atendimento que é dado, atendimento de qualidade, atendimento humanizado que é dado. As pessoas que trabalham ali, elas abraçam realmente a causa da saúde pública e numa área tão difícil de... Porque não tem atendimento nessa área no Brasil, então, o famoso centrinho, como é conhecido carinhosamente pela população, ele é uma referência muito importante. E, na época, o Conselho Universitário, em 2014, o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, decidiu que iria desvincular o financiamento do HU, do HRAC, que é um verdadeiro absurdo, abandonando praticamente o hospital. E agora, o governador quer entregar o hospital para uma organização social. Ou seja, essa privataria tucana vai destruir o centrinho, vai destruir mais um equipamento que nós temos, um equipamento de excelência. Aqui em São Paulo, é assim, tudo que funciona bem, o governador Doria destrói, através das privatizações, das terceirizações ou das extinções, como ele fez com a SUSEM, superintendência de combate às endemias, combate à dengue, à febre amarela, e várias outras epidemias no estado de São Paulo. Ela foi extinta lá na aprovação do Projeto 529, o governador extinguiu os institutos de pesquisa, Instituto Florestal, Instituto Botânica, Geológico, todos se lembram disso. Ele vai privatizando, privatizando, terceirizando, e isso faz com que haja uma queda na oferta da qualidade dos serviços públicos à população. E é o que pretende fazer também com o Hospital das Clínicas, que agora é inaugurado em Bauru, e ele vai fazer o mesmo também com o Hospital, o centrinho vai ser um departamento desse hospital, olha que absurdo, e nós não teremos financiamento adequado para garantir a contratação de novos servidores, tem que abrir concurso, contratar novos servidores, tem que manter os que já estão trabalhando, porque eles têm know-how, têm experiência, têm que valorizar os salários, inclusive, desses servidores. Mas não, na contramão, que eu estou falando, o governo estadual pretende, já abriu, inclusive, aqui é um processo de chamamento público, já tem um termo de convênio com a USP, a Secretaria da Saúde, e ele vai entregar para as organizações sociais de caráter privado. E uma delas, que me parece que vai concorrer, é a famosa SPDM, que é a mesma entidade que administra, faz a gestão de alguns hospitais estaduais, sobretudo aqui o Hospital São Paulo, que eu até fiz uma audiência pública aqui na Lespa, o Hospital São Paulo está demitindo em massa dezenas de servidores da saúde, profissionais da saúde, servidores que estão lá há 30 anos, 25 anos, que têm experiência, estão sendo demitidos. É assim que funciona, a organização social de caráter privado tem como fundamento também em obter lucro de alguma forma, e aí eles estão demitindo, os servidores entram em crise, estão demitidos. Então nós não podemos permitir que o centrinho, que o hospital de reabilitação, de anomalias cranifaciais, seja desmontado pelos governos tucanos. Nós já estamos acionando o Tribunal de Contas para investigar o chamamento público, o convênio da USP com a Secretaria da Educação, da Educação, não, desculpa, da Saúde. Nós também estamos organizando já uma audiência pública para o próximo dia 28 aqui na Assembleia Legislativa em defesa do Centri. Já tinha feito isso lá atrás, em 2014, mas olha, o governo não desiste, né? Mas a população está organizada, os servidores, as entidades, o Sintuspe, enfim, há uma grande mobilização em Bauru, setores da imprensa, hoje mesmo deu uma entrevista na Jovem Pan, no programa do Alexandre, que está fazendo a defesa também do centrinho, o Alexandre Pitoli. E olha, gente, nós temos que unificar forças e salvar esse equipamento público, que a referência, repito, internacional tem pesquisa de ponta nessa área e atendimento de qualidade e humanizado. Nós não podemos deixar que a privataria tucana, que é a entrega dos nossos equipamentos, destrua o centrinho. Então, é muito importante todo o apoio da população, que a população cobre o governo, cobre a Universidade de São Paulo, que tem que cuidar, tem que financiar, não pode desvincular da Universidade de São Paulo, tem que ter dinheiro do SUS, mas tem que ter também dinheiro da Universidade de São Paulo. Enfim, nós vamos questionar, nós vamos investigar esse chamamento público, esse convênio e essa decisão para preservar a qualidade desse trabalho. Então, vamos lá.